Fala pessoal, Rani aqui novamente para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez galera é o testando aqui o update 2 do Sonic Frontiers Sim meus amigos, chegou acho que dois dias atrás aqui o update do Sonic Frontiers né, e eu vim aqui trazer o vídeo para vocês né Eu não iria trazer esse vídeo né, porque eu acho que não seria muito interessante né, mas já que vocês pediram né E eu trouxe o update 1 e eu vou fazer o update 2 também para vocês aqui, explicar algumas coisinhas aqui importantes, até sobre o Spin Dash né Antes de mais nada, gostaria de pedir aquele like para quem apoia esse canal e quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho Seja bem-vindo meus queridos inscritos, porque isso me ajuda demais Vamos lá, nesse update aqui a gente recebeu visuais pra caramba aqui ó, visual aqui das ilhas, do Sonic, dos amigos Você pode escolher o visual da festa de aniversário do Sonic ou escolha o padrão mesmo né Caso você enjoe, mas eu vou deixar aqui de aniversário mesmo, porque é o poder né Eu vou jogar aqui o jogo aqui na Intel UHD 730, então não estou com placa de vídeo Eu vou utilizar mod para retirar grama, mod para retirar sombra, para rodar minimamente decente né Aqueles vídeos que eu estava gravando só de zero do PC do meu irmão que eu estava jogando tá E bem, dá pra jogar aqui o jogo aqui ó, dá pra jogar É, parece um Nintendo Switch, parece, mas dá pra jogar E assim, é, eles mudaram um monte de coisa aqui ó, vocês podem ver aqui ó Ó, tá bonitinho o jogo agora, tem uns efeitos novos, a ilha ficou toda diferente aqui ó Tem uns balão ali, voando ali, tá ligado? Ficou mais bonito E tem um negócio muito interessante galera que chegou aqui, que é isso aqui ó Deixa eu ver aqui, é configurado o jogo Aqui ó, o desaceleração do pulo Diminui isso aqui e diminui isso aqui também Os dois Que aí o Sonic não vai frear quando ele pegar pra pular, sabe? Ele vai pegar e vai pular e vai ir muito longe ó Cara, isso aqui eu acho que foi uma das atualizações mais gostosas Porque isso aqui é muito legal pra Pra você usar cara, é muito legal cara, muito bom Aqui ó Oi Aqui ó Nossa, mas é muito ruim subir ali no vez ali Mas cara Cara, é muito bom velho, é muito bom Ó, você literalmente sai voando cara, ó Isso aqui é muito maravilhoso Ó Ó isso aqui Ó isso Nossa, mano Cara, é inexplicável essa sensação Que é muito gostoso ter essa velocidade toda aqui no Sonic Cara É engraçado que o Sonic Orange roda semelhante Aquela zilha roda semelhante ao Sonic Frontier Vocês conseguem gritar? Inexplicável né Ó, nossa Nossa, que negócio maravilhoso velho Nossa, eu choro com o Spin Day aqui né E uma coisa que muitos querem saber né É runner, como que faz pra pegar o Spin Dash Então galera, pra vocês pegarem o Spin Dash Vocês tem que vir aqui E fazer as missões aqui ó Ó, vou trocar os ícones, tá vendo ali em cima ali ó Ó, dá pra trocar os ícones Que você troca para o desafio de ações em sequência, tá Que aí vocês terão que fazer essas missões aqui E conseguir Rank S em todas elas, tá Só que pra você conseguir Rank S em todas elas demora, tá Porque é em todas as ilhas E conseguir Rank S vocês terão que Dizem que é mais fácil se você colocar na dificuldade fácil Que aí fica mais tranquilo pra vocês fazerem essas missões Mas elas são difíceis, tá Aqui ó Eu tentei fazer algumas aqui Mas se não tem o HD aqui É muito difícil É, eu achei difícil né Fazer né Aqui ó Ó o bicho Sai daqui ó monstro Vocês tem que pegar esses negócios amarelos aqui ó Pra vocês acumular pontos né Você acumula pontos aqui ó Pra vocês é Fazer manobras aqui Aqui ó Vai fazendo aqui as manobras aqui ó Eita Não sei agora o que é não Sonido Aqui Mas vai acumulando a pontuação aí né Nota Eita Não era pra acontecer isso não Mas Nossa Eita Jesus Cara Então Esse que é o problema da velocidade A velocidade tão alta Que é muito desenfreado Mas assim É gostosinho de jogar Então Eu nem faço questão Aí Esses desafios aqui São muito difíceis aqui tá Olha Cliquei até errado Tem que casei ali mano Eita É muito difícil Eita E no fim E no fim E no fim consegui ser Ele corno É muito difícil Calma aí Nossa Nossa Agora vai Agora vai Agora vai Que eu estou Eu estou sentindo Eu estou sentindo Que agora Agora eu acho que Agora vai Eu estou esquivando De todas as bolas De todas as bolas Eita Os desafios que vocês Tá vendo Tá vendo ali O bicho ali Agora a questão é Como que sobe lá Entenderam Como que sobe lá Cara Eu não faço a menor ideia Será que eu consigo Pegar dali Deixa eu ver aqui Nossa Uma running Running Joga demais Aqui O cara Pega aqui O coco supremo Aqui meus amigos Ah Pelo amor de Deus O pai É muito bom Na matemática Aqui Você viu Gostaram Ah Eu Até eu Não acreditei Que eu fiz isso Ah cara Cara Você tem que comprar Se você não comprou Sonic Frontiers Compre gente Porque o jogo É muito bom O jogo é muito bom É cheio de inimigos Aqui É cheio de história É cheio de combate De ups Aqui Vai recebendo Update Que ups São de graças Aqui ó Mano É tudo de bom Nossa Daí ó Você tem que pegar Esses aí né Pessoal Pegar aqui Os cocos Aqui Fazer as missões Né Ó Tem um coco ali Né Tem que pegar os coco Fazer as missões Pra você conseguir O spin dash E essas são as novidades Né Que tem no jogo Né Infelizmente Como a galera Não curtia Assistir Né Os vídeos De Sonic Frontiers Que eu fazia Então eu tive que acabar Com a série Tanto ela Como o do Sonic 4 Platinal no jogo Que inclusive Eu não platinei ainda Também não Tá Bom pessoal O vídeo Fica por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixa o clico Com você Pra apoiar o canal E quem não é inscrito Inscreva-se Ativa o sininho Seja bem-vindo Meus queridos inscritos E aqui Gostou aqui ó O Sonic Foi se rodando aqui Sem placa de vídeo Dá pra rodar Aqui ó Então ó Dá pra jogar aqui Meus amores Que delícia De atualização Cara Dá pra se jogar De montão É um jogo Muito bom Então joga um jogo Compre quando tiver Uma promoção Nossa Que delicioso Saudade de grau Esse jogo Bom pessoal Um grande abraço Para todos vocês E se cuide pessoal E aí